Barã foi envenenado por Déria Ela entrou no quarto dele e colocou uma substância na sua água Com o intuito de fazer mal a Dilan Ela acabou prejudicando Barã Enquanto Barã e Dilan estavam fora Déria entrou no seu quarto e colocou uma substância na sua água E olha só gente, o resultado Barã acabou ingerindo a água E o resultado foi de imediato, ele começou a passar mal E Dilan se encarregou de cuidar do seu mozão Olha só gente, Barã está sendo cuidado por Dilan E o irmão de Barã fala que Barã é o legado de Dilan E a Zade vendo que Dilan está cuidando bem de Barã Ela prepara um chá e entrega para Dilan Dar para Barã, tomar para ele melhorar Olha só a cara de Dilan olhando para Zade E a Zade também está com um olhar bem calmo para ela Sabendo que ela cuidará bem de Barã E a situação de Barã está começando a piorar Ele está tendo febre muito alta E Dilan está o tempo todo ao lado dele, cuidando dele E alguém liga para Déria e fala que ela envenenou Barã Olha a cara dela de assustada E essa situação deixou o nosso casal cada vez mais um perto do outro Olha só que cena mais linda de Dilan cuidando de Barã Galerinha, o que você achou de Déria ter envenenado Barã Galerinha, deixa seu like aqui no vídeo Se inscreva no canal se você não é inscrito E ativa as notificações para receber o resumo da sua série favorita Flores de Sangue E ativa as notificações para receber o resumo da sua série favorita